O Trias da Democracia de hoje entrevista o senador da República, Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Senador, eu gostaria inicialmente que nós fizéssemos aqui uma reflexão sobre a nova legislatura. Em que pé anda a importância das bancadas temáticas? Muito se falou que as bancadas temáticas estariam até mesmo superando a organização tradicional em partidos políticos, blocos de partidos políticos. Em que pé anda as bancadas temáticas atualmente? Veja, no Senado esse nunca foi um modelo de estruturação muito utilizado, na Câmara com certeza. Mas o que eu vejo hoje é que as chamadas bancadas temáticas que têm se mantido como tal são aquelas que estão na base de sustentação do governo. Nós já tivemos fortes bancadas, por exemplo, da Frente Parlamentar da Saúde, que envolvia a gente de diversos posicionamentos ideológicos e tal. E hoje esse tipo de articulação não está se fazendo muito forte. Então, pelo que eu sinto lá da Câmara, que eu estou mais no Senado, é que bancadas como aquela evangélica, a do agronegócio, que é a bancada ruralista, a bancada da bala, esses aí continuam razoavelmente organizados, mas também com divergências entre si. Então, eu diria que o desenho no legislativo hoje, em termos de bancadas temáticas, ele está mais fragilizado do que foi em outros momentos. Então, houve, na verdade, uma reversão de expectativa, porque os analistas indicavam que seria crescente a influência dessas bancadas temáticas. Isso era uma avaliação que o próprio governo fazia, mas quem conhece o funcionamento da Câmara dos Deputados, principalmente, sabia que há um grupo bastante expressivo, articulado, que está em torno dos partidos e que ainda tem força. É o caso, por exemplo, do Centrão, é o caso da esquerda, e no caso da direita a gente vê muita dissensão entre os partidos, mas essa articulação, vamos dizer, temática, um pouco mais forte do que aconteceu em outros momentos. Então, termina prevalecendo mais no campo da direita essa articulação, mais do que a articulação partidária. E hoje, quais seriam os blocos já constituídos com o mínimo de organicidade? O Centrão, um bloco de oposição de esquerda e, com todos os seus fragmentos, com todas as suas dissensões, um bloco de sustentação do governo, que gira em torno do PSL? Sim, eu diria que hoje há mais ou menos três grandes blocos. O bloco que é o do Centrão, que é o mais forte, é o que hoje deve reunir o maior número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Nós temos a esquerda, que ora atua como um bloco só, ora atua como dois blocos, mas isso não tem impedido que nos temas mais relevantes tenhamos tido uma articulação muito forte desses partidos entre si e esse bloco de sustentação do governo, esse bloco de extrema-direita, que eu diria assim, que do ponto de vista partidário não se entende muito, não é? Então, segmentos do DEM estão lá, segmentos do PSL, o PSL está lá, não é? O Partido Novo está lá, mas o tempo inteiro eles demonstram muitas contradições entre si, não é? Dentro do Senado, nós temos aí uma bancada fortemente favorável ao governo, não é? E mesmo entre os que não são favoráveis diretamente ao governo, há uma grande maioria favorável a essas mudanças econômicas, reformas econômicas que eles estão propondo, mas eu vejo também muita independência em relação a vários temas, não é? Eu acho que no caso do Senado, apesar de termos uma maioria muito desfavorável para a esquerda, para a oposição, mas eu acredito que em determinados temas nós conseguiremos fazer algumas alianças pontuais que vão determinar resultados. Um exemplo, as propostas de suspensão desse decreto sobre armas, eu acredito que essas propostas elas vão ser aprovadas e eu creio que o decreto vai ser suspenso. E nesse grupo que vai votar favoravelmente a isso, nós temos a esquerda, nós temos o pessoal das igrejas evangélicas e igreja católica, muita gente que se organiza partidariamente também, então é um quadro mais difuso lá no Senado. A propósito do decreto sobre as armas, há pouco tempo foi redigido um artigo na Folha de São Paulo, publicado na Folha de São Paulo, assinado por vários ministros, ex-ministros da Justiça, que foram do PSDB, do PT, do ex-PPS, do antigo PPS, e algo parecido aconteceu com os ex-ministros da Educação. Será que está se configurando um cenário de retomada de um diálogo positivo entre PT e PSDB, ou pelo menos setores do PSDB, que não são hegemônicos hoje dentro do partido? Eu diria que não há ainda um diálogo franco estabelecido. Essas iniciativas aí foram muito positivas e elas podem, de fato, abrir portas para algumas discussões mais gerais. Mas você viu que elas estão muito centradas em torno de alguns temas. Provavelmente, aí nos próximos dias, nós devemos ter uma iniciativa semelhante entre os ex-ministros da Saúde, no que tange ao tema do Mais Médicos, o tema da tolerância em relação à política contra o tabagismo e também os equívocos que o governo vem cometendo em relação à política sobre a AIDS. E quem tem tomado essa iniciativa? De onde parte essa iniciativa? No caso agora dos ministros da Saúde, estamos ainda vendo como isso vai ser construído, mas partiu do ex-ministro Padilha do PT e ele conversou com o ex-ministro Serra e depois nós fomos todos contactados e eu acredito que aí nesses próximos 15 dias alguma coisa deve sair assim. Eu acho que isso tudo vai se tornando um embrião de uma possibilidade de uma conversa mais ampla, que tem que ser uma conversa sobre democracia. O governo Bolsonaro, ele é uma ameaça muito forte à democracia no Brasil, aos direitos individuais, às garantias individuais e aos direitos coletivos. E é um governo que atua fortemente pelo desmonte do Estado brasileiro. E eu acho que em torno desses temas é possível unir mais gente. Fazer uma construção de uma consertação de forças... Eu não diria que fosse uma coisa institucional, mas uma coisa mais informal. Eu não vejo, dados os embates que nós tivemos ao longo dos últimos tempos, espaço hoje para se pensar alguma coisa que vá além dessas articulações pontuais. Até porque alguns dos partidos que seriam necessariamente protagonistas disso, é o caso, por exemplo, do PSDB, foi agora capturado por uma hegemonia que não é democrática, nem social-democrática. Do governador de São Paulo, Dória. É uma hegemonia de direita, né? Uma direita menos tosca do que Bolsonaro e aqueles que estão no entorno dele, mas, ao mesmo tempo, tão perigosa quanto e tão cínica quanto. Então, isso gera uma dificuldade muito grande de se caminhar para uma articulação mais institucional. Mas tudo que puder ser feito, ainda que pontualmente, para defender alguns princípios gerais do sistema democrático, eu acho que são iniciativas boas. E falando um pouco mais desse bloco liderado pelo PSL, Aconteceu aquela tendência que é tradicional do pós-eleição de migração de deputados, mais deputados, menos senadores, para o partido governista? Não, dessa vez, não. Primeiro porque a família Bolsonaro, ela detém hoje um controle muito rígido sobre o PSL, ela não abre muitos espaços para outros que queiram fazer parte da direção do partido, enfim. Segundo porque esse partido, especialmente, ele não fez grandes movimentos para atrair esses segmentos. O governo que aí está, ele não dá nenhum tratamento também muito diferenciado ao partido, que é a sua principal base de sustentação, como de resto não dá ao parlamento, né? Então, muitos preferiram ficar aonde estão. Era bom que isso se tornasse uma cultura, né? Eu acredito que não. Preferiram estar onde estão, porque estando também no PSL, não teriam nenhum espaço a mais do que naturalmente tem hoje. Há pouco tempo aconteceu a primeira sessão conjunta da Câmara e do Senado. O que que fica como lição dessa sessão? As tensões ocorridas no interior do próprio, da bancada do PSL na Câmara dos Deputados e os senadores do PSL? De um lado ficou claro que o governo não tem uma maioria tão estável, né? Ele teve que fazer muitas concessões em termos dos vetos que foram votados para garantir a limpeza da pauta, para votar aquele projeto de lei do Congresso que trata da suplementação orçamentária de mais de 200 bilhões de reais, que se não for aprovado, o governo tem toda a possibilidade de parar completamente, né? E o presidente, se for adiante, de ser enquadrado como autor de um crime de responsabilidade que pode levar ao próprio impeachment. Então, a principal preocupação deles nessa sessão era diminuir o máximo possível o número de destaques para serem votados em relação aos vetos presidenciais. Então, eles foram fazendo várias concessões, eles próprios concordando em derrubar vários vetos presidenciais. E, no final, a falta de articulação do governo, principalmente da liderança da Câmara com os parlamentares, terminou se manifestando ali naquela briga, naquela disputa que já vem se realizando há algum tempo, né? O Major Olímpio, que é o presidente do PSL de São Paulo, tem uma disputa acirrada com a líder do governo na Câmara, que é a Joyce Hasselman. Há também enfrentamentos com o filho do Bolsonaro de São Paulo, que é o Eduardo Bolsonaro. E isso se manifesta o tempo inteiro em tudo, na discussão das medidas provisórias, na discussão da sessão do Congresso, enfim. São algumas questões que eu acho que são de disputa de espaço local. Uma fogueira de vaidades também? Com toda certeza. Agora, por falar em fogueira de vaidades, como andam as relações com o PDT de Ciro Gomes? Veja, no caso da Câmara, andou um pouco melhor, não é? Lá, apesar da influência que o Ciro Gomes tem, mas, pelo menos, as ações concretas, elas têm caminhado juntamente com o PT, com o PSB, com o PSOL, não é? No caso do Senado, já na forma de composição dos blocos, o PDT optou por uma política de nos isolar, não é? Fez uma aliança com a Rede, que é claramente de direita no Senado Federal. Fez uma aliança com o PPS, hoje, com o nome de Cidadania, e nos isolou politicamente. Nós fizemos, então, uma aliança com o PROS para a ocupação de espaços dentro do Senado Federal. E, lá no Senado, é difícil, porque o PSB tem uma bancada que é, eu diria, hegemonicamente conservadora. São três parlamentares apenas, só um deles tem realmente uma posição mais no campo da esquerda. No caso do PDT, apesar de ter algumas pessoas, como o caso do senador Everton, o próprio Cid tem posições mais progressistas, mas é muito ausente do Senado, não é? E o restante desse bloco é totalmente à direita, não é? Então, lá no Senado, por exemplo, nessa votação da última medida provisória, de 81 senadores, só 12 votaram como nós votamos, contra a medida provisória. E eu diria que a oposição, hoje, sem esses partidos, os cidadãos e a rede, deve ser alguma coisa em torno de uns 18 senadores no máximo. Senador, eu gostaria de conversar agora um pouco sobre as relações entre os três poderes. Foi ensaiado, na verdade, houve uma reunião e a proposta do presidente da República de formalização de um pacto entre os três poderes. Estavam presentes o ministro Toffoli, do STF, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o próprio presidente da República. Esse pacto, ou essa tentativa de pacto, tem alguma possibilidade de surtir efeito? Não, eu não acredito nisso, não é? Primeiro, porque tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixaram claro que, na verdade, isso não foi parte da discussão. Parece que era uma intenção do presidente do Supremo e do próprio presidente da República, mas que esse tema não foi discutido, não tinha nenhum documento prévio. E, a julgar pelas críticas que tanto o Davi Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia têm feito ao governo, eu não creio que uma proposta como essa venha a surgir. Especialmente porque o governo direciona todas as suas baterias para atacar setores importantes do Congresso Nacional. Entre eles, o Centrão, os dois presidentes das duas casas. Que são do DEM. Exatamente. E o governo tem uma agenda, uma agenda autoritária, que ele quer impor de todas as maneiras, e não creio que exista espaço para isso. Agora, no caso da agenda econômica e dessas reformas antipopulares contra o povo que o governo está querendo fazer, como reforma da Previdência, eles têm um entendimento entre eles aí, não há dúvida. Mas isso é algo que prescinde de haver um pacto. Eu acho que, eu tenho uma avaliação, que o governo Bolsonaro não é um governo que vai ter uma sobrevida muito grande. E eu tendo a achar que as elites brasileiras hoje toleram o governo Bolsonaro. Pode ser que, se ele não conseguir entregar as reformas que eles queiram, ou se ele conseguir entregar rapidamente, também rapidamente eles possam descartá-lo e pensar em alguma outra alternativa a esse governo, que realmente é um caos em todos os aspectos. Agora, senador, não te preocupa o fato de Toffoli ter comparecido a essa tentativa de pacto? Ou seja, a construção de um pacto pode se estabelecer entre executivo e legislativo, mas um pacto que inclua alguém que vai ser, um poder que vai ser responsável pelo julgamento dessas iniciativas da parte do poder executivo ou do poder legislativo? Sim, eu acho que foi uma posição equivocada da parte dele. Vários dos ministros do Supremo Tribunal também se manifestaram nessa linha. Não cabe ao Supremo fazer pacto político com quem quer que seja. Aliás, nem mesmo o Congresso Nacional fazer um pacto com o executivo. São poderes independentes, são poderes autônomos. O que eles têm que ter é um relacionamento pautado pelo que diz a Constituição, que possa ser feito de maneira harmônica, mas estabelecer acordos ou pactos políticos não me parece muito adequado, porque as funções de cada um são muito particulares. Por exemplo, o Congresso não pode fazer um pacto com o executivo e, por exemplo, deixar de fiscalizar as ações que o governo executa ou deixar de sobrestar ações do governo que extrapolam as suas atribuições, como nós estamos fazendo agora em relação a esse decreto do porte e da posse de armas. E o Supremo menos ainda. O que acho que tem que haver é uma convivência respeitosa, independente, autônoma. Deve existir o diálogo, mas pacto envolve um tipo de comportamento institucional que é muito inadequado ser tomado com esse perfil que eles aparentemente tomaram. Embora, como eu disse, o presidente da Câmara e o presidente do Senado negaram veementemente que tivesse sido discutido ou acertado qualquer pacto. Foi mais um ato de pirotecnia do governo Bolsonaro? Do governo e eu acho que teve um pouco de uma ousadia desmedida do presidente do Supremo. Voltando a falar sobre a insatisfação das elites em relação ao atual governo. É claro que o banco, o teste fundamental vai se dar em torno da reforma da Previdência. Quais são os cenários que você vislumbra para o pós-previdência, independentemente do fato dela ser aprovada ou não e como ser aprovada? Será que nós nos depararemos com um crescente desvinculamento entre essas elites econômicas e o atual governo? Sim, eu acredito que sim. Até porque todos nós temos consciência, e eu acho que as elites brasileiras já adquiriram essa consciência também, que é preciso muito mais do que a reforma da Previdência, mesmo na visão deles, para tirar o Brasil dessa crise. Hoje, o problema da rejeição dos investidores no Brasil já não é mais esse problema do tamanho da dívida, da reforma da Previdência que não foi feita. Eu acho que é muito mais a incerteza que esse governo gera em relação a tudo. E dá sinais diários disso, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que essas elites, como eu falei, estão um pouco no aguardo do que vai acontecer com a reforma da Previdência. Acho que vão tensionar ainda com o Bolsonaro, alguma coisa em torno da reforma tributária, mas que vão tentar construir como estão construindo agora. Muito mais via parlamento do que via o próprio governo. Naturalmente, que há uma relação muito íntima entre o Paulo Guedes, que é um elemento integrante dessa elite financeira nacional, é uma pessoa que construiu sua carreira como funcionário desses grandes bancos, portanto, muito vinculado a esse setor, mas que tem uma autonomia relativa também, não é? Então, eu acredito que a tendência, depois de votação da reforma da Previdência, ganhando ou perdendo, acho que vão tentar ainda um pouco mais com o Bolsonaro, mas eu creio que a construção de condições para que ou ele fique com limites para governar, agora mesmo há uma emenda que vai ser votada breve, que restringe, inclusive, o número de medidas provisórias que o presidente da República pode apresentar. A proposta é o quê? De cinco? É, que vão, essa é uma das ideias, que vão retirando um poder importante do presidente. Agora, qual é o grande problema? É que no Brasil o presidencialismo, ele é tão imperial que mesmo que o presidente da República aceitasse uma coisa como essa, que eu acho que ele não vai aceitar. Existe a figura do decreto também. É, nem essa base dele vai aceitar, mas ele continua com muitos mecanismos e instrumentos que se forem utilizados, podem gerar uma enorme perturbação, tanto na economia quanto na vida política do país. Daí porque eu acho que a elite brasileira vai tentar, mais cedo ou mais tarde, se livrar definitivamente de Bolsonaro. E todas as investigações que já se encontram em curso sobre o clã Bolsonaro podem ganhar celeridade? Sim, tem. Existem muitos fatores, né? Deve ser instalada aí nos próximos dias a CPI das fake news, que pode ser um murro no estômago do Bolsonaro, daqueles que o cercam. Existe toda essa investigação no Rio de Janeiro que envolve esse esquema dele, dos filhos e dos mandatos parlamentares de algumas ações ilegais. Isso também pode ser muito grave, não é? Afora a economia que está desmanchando, não é? Nós estamos vendo o aumento da pobreza, nós estamos vendo o aumento do desemprego, o aumento da desigualdade, o crescimento do PIB que a cada nova previsão ele é colocado mais para baixo, a inflação que para a população mais pobre já está sendo extremamente pesada. Então, como é que nós vamos sair dessa encruzilhada que nós estamos vivendo? Eu posso estar enganado, tenho ouvido muitos companheiros que pensam de maneira diferente, mas o meu sentimento é de que o governo Bolsonaro não terá vida muito longa. E aí temos que ressaltar, porque nós só estamos conversando das forças que estão lá. Mas entre nós também, esse movimento que ressurgiu com os estudantes e os professores, essa greve geral do dia 14, tudo isso também coloca novos atores no movimento, e é no movimento contrário ao Bolsonaro também, não é? Então, eu acho que nós vamos viver aí um período de grande imprevisibilidade. Então, existe esse, digamos, esse balão de ensaio das ruas, que vai passar necessariamente pela afronta constante do governo em relação às universidades públicas federais, ao ensino público de maneira geral, mas também o próximo ano, o ano de eleições municipais. O que se pode esperar no âmbito das esquerdas, no lançamento de, eu sei que ainda falta um ano e meio, muita água vai passar debaixo dessa ponte, mas o que já se percebe como possibilidade de concreta, de construção de palanques comuns anti-bolsonaristas? Eu acho que haverá um movimento nesse sentido, não é? Acho que haverá, inclusive, uma articulação formal entre todos os partidos de esquerda em relação às eleições do ano que vem. Porém, eu acho que será uma coisa bem flexível, não é? Porque existem realidades que nós não podemos ignorar. Por exemplo, vamos pegar o caso de São Paulo. O PSB em São Paulo terá um candidato muito forte, que é o ex-governador que perdeu a eleição no segundo turno, para o João Doria, que é o Márcio França. Mas o PT tem força lá em São Paulo. O PDT tem novos nomes também surgindo. Alguns até que eu nem diria que são de esquerda, não é? E assim também em outros lugares. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre é um exemplo. Então, nós vamos ter que fazer uma leitura em cada cidade importante que nós vamos debater para encontrar o melhor caminho. Às vezes, nem sempre o caminho de uma unidade forçada é o melhor. Talvez um compromisso de segundo turno e de estarmos juntos em vários desses lugares. E em outros, que são muito simbólicos, são bem emblemáticos, quem sabe, construir chapas únicas. Para onde anda o PT? Olha, eu acho que o PT vai completar agora, no ano que vem, os seus 40 anos. Já é um tempo curto dentro da história do Brasil, mas desse período pós-Nova República, pós-ditadura, já é um período razoável. E eu acho que o PT precisa se refazer, se repensar. Ele tem que apontar para a sociedade brasileira novos caminhos, ele tem que reestruturar a sua organização interna, ele tem que enfrentar um problema que acontece com todos os partidos fortes de esquerda no mundo, que é a burocratização, a constituição de uma burocracia que se retroalimenta. Ele precisa se abrir à participação da sociedade e caminhar junto com os movimentos sociais, principalmente os novos movimentos sociais, os movimentos de mulheres, a juventude, os movimentos étnicos. Então, acho que o PT tem que fazer isso. Se ele continuar somente preocupado, como nesse ano vai ter a renovação das direções. Com isso, eu creio que ele pode perder uma importância grande e a história nos deu agora em 2018 uma chance de o PT se reerguer. E ele não pode perder essa chance. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. E o Trejo da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7h da noite. Até lá. E o Trejo da Democracia volta na próxima terça-feira. E o Trejo da Democracia volta na próxima terça-feira. E o Trejo da Democracia volta na próxima terça-feira. E o Trejo da Democracia volta na próxima tchau. Legenda Adriana Zanotto